Olá, divos e divas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo incrível deste canal. Incrível, eu não sei, né? É revelador, o dia… Um vídeo revelador, porque hoje a gente vai reagir às revelações mais bizarras do programa do João Kleber. Que pra você que não sabe, são revelações nesse naipe, gente. Eu gastei o seu cartão de crédito inteiro comprando um chiclete mascado da Britney num leilão na internet. Que são praticamente todas, né? Todas! Todas são assim! Eu não me conformo como uma coisa dessa consegue estar no ar! Pois é, né, ó. Falamos desse vídeo lá no vídeo da Cristina Rocha, né que é outro programa que tá ali pau a pau com o João Kleber. Mas hoje, vamos focar nessas revelações bombásticas. E o Eduardo, ele não vai ficar vendo nada, assim. Tipo, ele não sabe alguns termos. Eu sei mais alguns. Por que será? Por que será que eu? Por quê? É porque eu vejo mais no Twitter, então sei qual é isso. Então siga nosso Twitter já, arroba divadepressão. Instagram também, arroba divadepressão. Porque hoje nós vamos reagir aos temas bizarros do programa do João Kleber. Tô muito animado! Quarubaruuu! Antes de começar esse react, meninas, estamos aqui na sala de casa. Porque como vocês já sabem, o nosso cenário está comprometido de plantas. De florestas e plantas e flores e florestas. Isso porque estamos cobrindo o reality Se Sobreviver Case da Dona Multishow lá. Pode acompanhar no canal Humor Multishow, que estamos fazendo resenhas incríveis. Exatamente. Amanhã que é domingo, gente, oito e meia da noite, sai o nosso react lá. Então todo domingo, tá tendo o nosso react de Se Sobreviver Case. Gente, é babaca. E a gente tá futricando tudo. Os casados no mato, sabe? Assim… Gente, tudo testando o relacionamento no meio do mato pra ver se vai casar, tá? Mas vamos lá, então. Vamos falar de João Kleber, que é um grande apresentador. Também conhecido como Tony Stark brasileiro, né. É igualzinho, eu diria, né, gente. O João Kleber… Gênio bilionário, playboy, filantropo. Que é um apresentador, gente, que tá no ar desde 1977. E pra aqueles que não sabem, o João Kleber, ele começou na Globo no programa do Chacrinha. Sim, eu sabia disso. Aliás, olha só, trabalhou com o Chacrinha na Glóbulos. Na Glóbulos. E aí, ele ficou de fato famoso com o nascimento da RedeTV lá em 1999, onde ele trabalha desde então. Sim, gente. Vitalício o contrato! Se você era a nossa época, provavelmente você lembra do Teste de Fidelidade, Gil. Que foi um dos programas que ganhou muita audiência. Era um quadro de programa o Teste da Fidelidade. É… Depois virou um programa só dele. Pois é, não, era bapho, gente. Tudo… Era verdade, eu não sei. Mas a gente assistia, né. A gente era adolescente, queria ver lá uns boys sem roupa. Exato! E aí, gente, uma grande podridão o Teste da Fidelidade. Ah, não. Que isso, João? Que roa! Pois é, mas não ficou só nisso. Só que não, não ficou só nisso. Também tem as pegadinhas. As pegadinhas, que são muito engraçadas. Você gosta de uma pegadinha? Gosto, mas em outro lugar. Vem aprovado o meu cu. Quero dar meu cu pra… Pra todos, João? No… Aqui, ó. Exato! Ai, não! E aí, gente, ele ficou famoso lá em 2013. Ainda mais famoso por conta do programa Você na TV. Já começa aí o nome, Você na TV. Eu? Você. Eu quero! Você na TV. No programa Você na TV, pessoas, pessoas iam lá, junto de familiares e amigos, pra fazer algumas revelações, gente. Revelações bombásticas que veremos agora. Já vamos começar, né? Vamos começar. Porque demorou nesse vídeo pra iniciar aqui. Pra poder informar as pessoas. Você tem que olhar só quando eu selecionar, né. Tá bom, tá bom. Tá, vamos ao primeiro, gente. Amor, obrigada! Ainda bem que você veio. Mãe, esse é meu namorado, tá vendo? Você vê que a interpretação… A interpretação, não. Porque é real. É bem assim, convincente, né. Eu prometia tanto na minha vida, vem, que agora eu não quis te contar. Eu vou te contar aqui, esse é meu namorado, Felipe. Você tá louca? Peraí, peraí, peraí. João, cumprimenta o João, amor. Quem é esse gato? Cumprimenta o João, amor. Não, e o João Kleber? Quem é esse cara? Ele sabe que o cara tá ali. Ele sentiu papo? Filha revela que vai apresentar o namorado para a mãe. Mas que só ela vê. É um namorado invisível! Meu namorado, Felipe. Felipe! Gente, a menina vai revelar um namorado invisível, né, Fih? Né, Felipe? Vocês estão vendo ele, né, gente? Ô, João, dá um oi pra ele aqui. Você vê que aqui já tá igual o João Kleber, já, né? Já, já. Já tá igual outro nível de entretenimento. João, fala com ele, João. Agora ele é fantástico, seu programa. Eu tô vendo um pilar aqui. Aqui? Cuidado! É aqui? Lógico. Ele tá aqui, seu namorado? Deixa eu ser o microfone lá. Hã? Ele tá assim… A mulher indigna… A mãe é indignada. E o melhor é o João Kleber entrando na dança, né? Tem que entrar, né. Tudo pela audiência, né, gente. O microfone? E é você na TV, mas nem dá pra ver você. É, porque tá invisível. Então vamos convidar ele pra sentar. Quer falar? Quer falar alguma coisa? Então não, não dá. Mas assim, ele é transparente. Mas por que ele tá falando? Por que tá falando? Porque isso é mentira, né, gente? Isso é óbvio, assim… Às vezes ele é muito quieto. Vai levar um namorado invisível pra conhecer… Vamos pro próximo, porque isso aí, gente… Pelo amor de Deus, já revelou. Já revelou. Não, gente. É uma coisa assim, que tá na cara que é pelo entretenimento da TV. Mas tudo tem um limite, Fih. Tá. Tô concentrada. O que acontece? Quanto tempo de namoro você tem que pôr? Não, minha filha. Quem tem sou eu. Ele não gosta de você, porque você é fria. Ele ama a sua mãe, sou eu. A mãe revelando pra filha que namora o namorado da filha? Acho que é isso. Mas isso aí já é mais provável. É, isso pode acontecer. Não, por isso que a senhora sempre ficou contra mim. Por quê? Quando eu tava com ele. Não é só isso. Você sabe por que eu sou… Não é só isso, não é só isso. O João Treble já sabe. Até essa menina esqueceu o texto… E ele tá relembrando ela do que se trata. Toda vez, uma vez por semana, quem vai visitar ele na cadeia sou eu. Por isso que eu não deixo você ir. Ah, ele tá na cadeia. E ela foi lá… A mãe não deixa a filha ir pra cadeia, porque quem tá indo na cadeia visitá-lo o namorado da filha é a própria mãe da filha. Mas será que para aí? Não. Eu não deixo você ir de jeito nenhum, porque é eu que vou. Eu amo ele, ele ama eu. Entendeu? Não é verdade. Não é verdade. E você sabe por quê que eu tô falando… Você não sabe se ela tá chorando, se ela tá rindo. A mulher tá entregando atuação. Tá entregando. Ela tá entregando uma atuação. Falando que tem uma terceira pessoa nessa história inocente que eu não quero que você judie. Pelo eu conhecer você, saber que você tem o mesmo gênero que eu. Eu sei que você vai judiar o seu irmãozinho que tá aqui dentro. Não é verdade. Meu Deus, ela engravidou do boy. Ai, está grávida. Mas, gente, ó… É sempre umas coisas com cara de mentira. Esse não tá com tanta cara de mentira assim. É, isso é provável, né? A gente pensa que é uma atuação esse caso, mas esse caso pode não estar sendo uma atuação. Não pode ser real, né? Olha a gente. É o seu namorado, entendeu? Eu tô grávida… Mãe revela para a filha que está ficando com o namorado dela e está grávida dele. E eu acho que é uma coisa que é pra você ir na TV mesmo contar, né? Sim! Ao invés de você chamar a pessoa na sua casa, sentar numa mesa como esta e conversar, não, você vai na TV. Vai na TV, né. Eu acho que é bem provável. Bem provável, viu? Bem provável. Vamos pro próximo. Seu pai é meu pai. Homem revela para a namorada que descobriu que eles são irmãos. Vocês são irmãos. Vocês não podem namorar. Que… Tem uma coisa que chama incesto. Não pode namorar irmãs. Não pode namorar, né, não pode. Mas tá na blíblah. Óbvio, né, João, né. Dito nisso é uma grima. Vocês não podem namorar. Uma história de novela, gente. Não, é isso. Vocês não podem namorar. Tem tanta outra coisa também. A gente já sabe! Isso implica num monte de coisa, eles são irmãos. Mas a única coisa que é tida ali, que é dita, vocês não podem namorar. Eles são irmãos? Não caiu uma lágrima. Não acredito nisso. Eu não acredito. Mas tem mais coisa? Será esse? Acho que eles foram uma barriga lá com um episódio de Dark. Ai, pelo amor de Deus! Chega! Eu imploro, gente. Chega essa coisa de Dark! Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade. Até agora eu tô até assustado, gente. É, ó… Também impressionado, assim. Tá de bobs, assim. Tá de bobs, né. A gente precisa de uma coisa mais impactante, eu diria. Também acho. Temos! O que que tá acontecendo? Fala, fala o que eu tô esperando. Fica calmo. Calmo? Não acredito que isso existe. Ah, pronto! Você tem que ter um review, né, review? Ah, enfim, já pensou se eu faço assim, ó… Mas você sabe o segredo? Eu vi que tem uma tatuagem do Corinthians ali, né. Então, mas tem um porquê. Calma. Tem ainda revelação. Primeiro, então, ela mostrou que ela tem uma tatuagem do Corinthians no cabelo aqui na careca, no side cut. O que a mulher vai revelar é chocante, vai deixar o namorado indignado. Tá, é bom a gente ter esse background, então. Será que aqui tem a cara de outro? Ah, já tem, né. Mostrou o símbolo, vamos ver. Entendo o quê? Entendo o quê, Aline? Você sabe que eu gosto! Eu sou palmeirense, você me tatua na cabeça o símbolo do Corinthians. Ah, então quer dizer que você é palmeirense e a namorada não pode tatuar na cabeça o símbolo do Corinthians? Não coloca na sua, então. É? Pois não é o seu corpo. Estou do lado da Aline nessa revelação. Também tô, corinthia! Você sabe que isso no mundo hétero é super possível, né? Ele fica nervoso, é. Os homens ficam nervosos quando os filhos vestem uma camiseta verde. E se o seu filho nascer e falar que é Flamengo? Aí vai ser mais um pra eu matar. Isso é verdade, né. Os corinthianos não gostam de verde. Nem é tão inacreditável assim essa reação. Não é, gente. Não é, não é. Realmente. Ai, achei ele um tonto de achar ruim com isso. Ai, né, poxa. Tá cara chato! Amiga tem segredo arrasador que vai deixar a melhor amiga muito abalada. O que será? Peguei uma brusinha sua… Vamos ver. Roubei sua marmita. Roubei a sua ruchicha da sua marmita. Vamos ver. Foi eu que armei tudo. Na verdade, ele não ficou com ninguém. Aliás, ele nem distraiu. Eu que armei, eu fiz uma simulação. Olha, ela… Ela armou uma suposta traição do namorado para com a namorada que é amiga dela. Não, com o namorado da amiga. Então, ela armou uma traição que supostamente ele teria traído a amiga. Isso. Sim, é. Foi isso que eu falei. Eu não entendi nada que eu falo. Foi isso que eu falei, gente. Não entendi, não entendi. Tá. Pra ver vocês dois separados. Pra ver vocês dois separados, mas não é só isso. Por que você fez isso? Você vai me entender, Karen? Por favor. Mas conta o segredo todo. Ela já começa a pedir pra menina… Você vai me entender? Ela acaba de revelar uma coisa muito podre que ela fez na vida da menina e já pede pra menina entender. Pois é. Como eu não entendi nada? Olha a cara da Karen. Eu estaria triste da mesma forma que a Karen, né? Karen está passada. Está passadíssima. Cabeleireira Leila. A coisa sobre a estrela da cabeleireira Leila. Não, a sobranchei Leila. A Karen me entende. Mas ela quer tentar entender. Calma, vamos ver. Contou uma parte. Por que você fez isso? O Karen, foi um momento de fraqueza. Mas por que você fez isso? Porque eu sou apaixonada por você. Olha o plot twist! Ela é apaixonada por uma menina! Pois é, essa é a grandível. Você pensa que vai rolar uma rivalidade feminina que uma vai querer o boy da outra. Mas não, ela quer a girl! Ela quer a amiga! A amigam! Gente, drama, sapatões. Ó, a moça na unha, ó. Hidratação e unhas! Cabeleireira Leila Leila. E fica essa música fúnebre de triste. Essa, vamos ver um pouquinho mais desse. Ela chorou! Gente, olha, ela está entregando… Olha lágrimas! Pode ser original, então. Você gosta dela, não só como amiga. Não, eu sou apaixonada por ela, sempre fui. Sempre fui. Sempre fui. E é melhor que o John Kleber, ele vai pontuando. É, ele vai, né… Sempre foi, sempre fui, sempre fui, sempre fui. Então você é apaixonada… Então ele fala uma frase, e a pessoa repete afirmando. Isso. Ele vai dando a deixa do texto. É, exatamente. Ele é o diretor artístico. Ai, é bom um diretor desse, né, que já vai soprando o texto. O Rafa Dias podia aprender com ele. Eita, esse aqui… Tá, vamos lá. Olha, esse aqui… Entendo, não julgo. É, eu tenho que ouvir primeiro, pra saber. Tá. Bom, na época que você ficou desempregado, o proprietário foi lá em casa. Certo. Várias vezes, e todo dia eu ficava te falando. Ahn… Ale, ele veio aqui. Aí… O proprietário da casa deles, no caso. Isso, isso. Tá. Você falava assim… Ah, nós já vai resolver isso, nós já vai resolver. Mas ele não queria saber o que ia resolver, ele queria o dinheiro dele. O seu barriga ia lá e cobrava o aluguel do seu Madruga. Sim, era um drama, né. Um drama. E você nada, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Mas depois eu não te vi o pego o dinheiro. Deixa ela terminar de contar. Você deu depois. Depois de cinco meses, você deu. Depois de cinco meses. Sim. E detalhe, na legenda tá assim, ó. Mulher revela para o marido que não paga o aluguel e sempre gastou o dinheiro. E ela tem uma outra revelação. Então ela já revelou que torrado gerou aluguel. Mas o que eu falei, que eu entendo, não é essa parte. É outra parte. É outra. É, porque se sua vó tá pagando aluguel, essa torrãozinha de aluguel… Você manda para abrir minhas roupas novas. Ai, pelo amor de Deus, gente! Mas ficou quatro vezes atrasado, não foi? Sim, ele já explicou. E aí, o que aconteceu? Ele me fez uma proposta e eu acertei. Que tipo de proposta que ele fez? Que proposta? Ele pediu pra ficar comigo e eu fiquei. Você é louca? Não, não, João, você é… Aí, nesse momento que ele fica nervoso, vai um cara atrás dele que parece o Luciano Huck. Vestido de Shazam. Vestido de Shazam, apartar a briga. Não, calma aí, você… É isso que você falou que você entende? Ela ter ficado com o boy? É, vai quando dava economizada, né? Ah, você vai ficar com a Filipe. Pra tomar o dinheiro. Olha, gente, olha esse cenário. Parece o caldeirão do Huck, ó. Parece o caldeirão do Huck. É um velho, você não tá entendendo. Ele é um velho, você não tá entendendo. E aí, o João Kleber vai explicando pra você que tá em casa entender caso você não tenha entendido a revelação. É que você pegou a tarde, assim, no finalzinho. Ela pagou o aluguel com outra moeda. Ela pagou o aluguel com outra coisa. Cada um paga o aluguel da forma como acha que tem que pagar o aluguel. O Seu Madruga nunca pagou, por exemplo. Pois é, por isso que o Chaves foi cancelado do SBT. Eu não vou nem falar pra você o que sou. Ela pagou o aluguel com outra moeda. Gente, o João Kleber, ele tá com um blazer laranja. Laranja. Você fala que a gente é cafona? Olha isso. Laranja. Ela pagou o aluguel com outra moeda. Ai, tá bom, João. Tá bom, João. A gente já entendeu. Eu e a tia em casa já ficaram chocadas com a revelação. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. É isso, tá tenso. Que ódio! Mais um segredo, mulher vai ficar chocada… Sempre é essa mesma coisa. Chocada com o segredo, bombaste, porque seu companheiro vai revelar. Eu fico imaginando a pessoa que escreve essas leitinhas no programa. Haja criatividade. Contra você, contra você. É que você troca as informações, né… Vamos ver o que pode ser chocante pra vocês, teatro, não relaciona a gente. Mulher vai ficar… deixa eu ver. Mulher vai ficar chocada com o segredo bombástico que seu companheiro vai revelar. Será que ele tem outra família? É, a primeira coisa que a gente pensa é a traição. Tem outra família, tem outra esposa, novos filhos com outra esposa. Vamos ver. O que eu tenho pra dizer é que eu não sou rico. Na hora que ele fala que ele não é rico, olha a cara de desgosto da mulher. Olha a cara dela, chateadíssima. Aqueles carros não é meu… Aqueles carros não é deles, gente. Aqueles carros não é deles. Sou pobre e moro de aluguel. Essa é a vida de quase todo brasileiro. Pois é, mas ele enganou ela. Ele enganou ela! Ele enganou, falou que os carros eram dele. Não eram deles, não eram deles. Você entendeu que eu te falei que você nunca ia conhecer os pais dele? Porque os pais dele, ricos, não existem. Os ricos, os pais ricos dele, você entendeu que eu falei que ele não ia conhecer… E o João Cléber, você entendeu o que eu falei? O João Cléber tá explicando. É, porque como a pessoa… Como a namorada dele não esboçou nenhuma reação, o João Cléber disse… Você entendeu o que tá acontecendo? Pode ser isso. Ou ela ficou em choque, ela ficou em choque. Ela não sabia como proceder. O cara tava chamando o Uber e falando que a carreira dele. Vamos ouvir. Agora, ele te deu uma prova de amor. Gente, ela não fala nada, ela esqueceu o texto. Ela tá chata. Uma prova, pelo menos que tá… Eu sei que você tá triste, tá chorando. Ela não tá chorando, João Cléber. Ela não tá chorando. Forçou aí. Forçou! Mas ele também tá. Talvez ele esteja mais do que você. Ele não tá chorando. Quem tá chorando, João? Vamos combinar que ninguém tá chorando. Eu acredito nele, eu acredito que ele esteja arrependido. Porque não é um… na idade dele vir aqui, assumir… Na idade dele, o moleque deve ter 20 anos de idade. Super jovem! Já é difícil, nossa. Foi perdigoto pra todo lado aqui. Eu tô nervoso com essa revelação. É uma revelação. Cauê tem um segredo grave para revelar a sua esposa. Cauê. Eu gostei que nessa legenda já colocou o nome do boy. Pra dar uma diferenciada. Deu, deu uma diferenciada, né. E é um segredo assim, que você ficaria chateado… Ah, vai que eu tô ansioso. Vai ser no nosso bairro, vai ter uma apresentação. Vai ter um concurso? Sim. Certo. E aí? Vai ter um concurso no bairro, gente. Concurso no bairro. É, é o festival da Boa Vizinha. Mas o que pode ter esse segredo? Grave? É grave? Grave. Que concurso, tá? Onde vai ser decidido algumas coisas, música, shows. E vai ter também uma apresentação do casal mais feio do bairro. Onde concorre a 5 mil reais. Não, eu ficaria ofendida. Aí ele escreveu, peraí. Feio é você que me trouxe até aqui. Gente… E olha, eu tô só a tiazinha ali atrás. De óculos, pleníssima, chocada. Feio é você que me trouxe aqui. Cauê revela para a esposa que ele se inscreveu no concurso do casal mais feio. Feio é você que não trabalha, que eu não é, que eu não sustento seu filho. Eu preciso trocar o carro. Você me troca até aqui atrás de um carro. Gente, ela é… Olha! Empregou, empregou, empregou. Quem mexeu com a autoestima, poxa. É, e olha a senhora lá atrás, indignada também. Mas assim, topila, gente. É, pensa. Gente, cinco mil. Se seu boy chega e você fala assim… Olha, eu escrevi a gente num concurso de casal mais feio do bairro por cinco mil reais. Você não toparia? Claro! Cinco pila, gente! Gente, o que importa é que… Vamos ver mais! Você quer ver, quer ver? Cinco mil reais. Olha, na cara dela, cinco mil! Então tá o quê, Gabriela? Tá o quê? Gabriela, fazem quatro anos que a gente tá casado. O primeiro ano foi uma beleza. A partir do primeiro ano, você não se arruma, você não se cunha… Aí você já tá querendo demais! E você tá lindíssimo! Você é um lindo, maravilhoso! E olha o espelho, rapaz! Ai… Se eu fosse ela… Termina! Já vou outro boy, ia pro concurso mesmo assim. Exato, pra ganhar o dinheiro, exatamente. Ó, talvez esse seja um dos mais graves, isso realmente é… Realmente, o coração. É pesado. Vamos lá. Vendi minhas coisas e estou indo pra Belém do Pará… Quê? Porque eu estou apaixonada pelo Chimbinha. Que grave, não. Grave, grave. Grave. A namorada revela que vai terminar tudo para ir atrás do Chibinha. Sua verdadeira paixão. Amiga, você não viu o que ele fez com a Joelma? E tá querendo atrás do Chimbica. Petites. Gente, isso é denso, né. Realmente, eu acho que… Eu não sei como agiria. O que você tá chorando, né? Gente… Calma, vamos… É isso mesmo. Você fica até em rio. Até o que riu, gente. Por quê? Eu não tô entendendo por que ele tava… Gente, ele tava arrumando o cenário. Pegaram a câmera. Olha, a câmera pegou o João Kleber. Você vê que a RedeTV tá mal das pernas, né. Tá difícil. Tá difícil. É o quê? Apaixonada pelo Chimbinho. E você acha que ele vai querer alguma coisa com você? Meu bem, meu bem. Agora que a Joelma largou ele. Então foi por isso. Quer dizer, então… Atenção, segura o meu trofé em frente. Gente, parece que eles estão numa loja de tinta. Olha o cenário, parece que eles estão na Souvenir. E começaram a discutir sobre o Chimbinho. Não tinha esse cabelo loiro. Senta aqui, senta aqui. Ah, o João Kleber… Senta aqui, senta aqui. Botando ordem no poleiro. Quer dizer que você tá apaixonada pelo Chimbinho? Isso. E agora que a Joelma não tá mais com ele eu tenho que chegar lá antes da Tava, pra tomar conta do carinho. Não é louco? Você vê que ela já tá tudo assim na ponta da língua, né. Tá na ponta da língua. Você tá bem assim. Ela já arquitetou tudo. É, ela já arquitetou todas as respostas para com o João Kleber. Mas não deu certo, porque o Chimbinho não tá com ela, né. Gente, eu não tô acreditando que tem esse tipo de coisa no programa do João Kleber. Temos aqui um outro caso. Começa assim, um segredo pra cunhada. Quem revelou alguma coisa pro cunhado? É cunhado nem aparente? Cunhado nem nada. Cunhado nem nada. Cunhado nem nada. Cunhado nem nada mesmo, né, gente. Vamos combinar. Mas vai revelar pra cunhada, tá? Eu fui visitada pelos textos terrestres… Não, calma. Deixa eu ver. Eu vou voltar, peraí, eu vou voltar. Peraí, calma. Deixa eu… Calma. Gente, a Elaston… Ela revelou muito rápido. Ó, é primeiro que elas estão bem próximas uma da outra, na ponta outra. Tá, ó. É isso, isso. A calça tá até rasgada de uma delas. Tá. Tava estranha? Tava estranha. Realmente, eu tava muito estranha. Realmente, eu tava muito estranha. Porque eu fui visitada pelos textos terrestres. A Márcia Sensitiva também já foi, gente. Era muito grande? Não, esse aí não. Porque tem uns de dois metros. Esse é desse, metro e quarenta. Vai ter Bilu. Né, tem Bilu. Apenas que você foi nesse mês. Acontece. Calma, pode estar acontecendo, tá, gente? E eles me deram até o final desse mês, pra que eu vou ser abduzida. Ai, eles não abduziram, só me deram um relózinho. Passaram pra tomar um café. Que bizarro! Mês que vem, tamo a gente. Que bizarro, gente. Não! Deram pra mim até o final do mês, porque eu vou ser abduzida. Pois é. Um aviso prévio, né? Vai ficar de aviso. De aviso, caralho. E eu preciso que você cuide dos meus filhos. Agora ficou fácil. Jogar assim… Como assim? Ai, por que ela não chamou o irmão dela? Chamou a cunhada? Felipe, você vai ter que cuidar dos gatos do canal. Eu tenho até o fim do mês, eu vou ser abduzido. Porque você é a única pessoa que nesse momento eu posso contar. Olha! Entre aspas ainda. Ela nem tá pedindo, ela tá mandando, né? Ela tá exigindo que seja a cunhada assumir essa responsável, Eleni. Você é louca? Isso não existe? Existe, amiga. Olha, vou colocar agora! Olha, assistente de pau. Não, o João Kleber em cima da mesa, todo largado. Nossa, o que que é isso? Esse programa, nós temos que gravar embaixo, meu. Vixe! Nós temos que gravar esse programa embaixo. Nossa, tem cinco pessoas falando ao mesmo tempo. É o João Kleber, as mulheres discutindo… E o E.T. nada. E o E.T. nada de abduzir. Não, gente, esse foi… Foi grave, foi grave, foi grave. Esse aqui poderia ser o RuPaul. Tá. Poderia ser o RuPaul. Namorada vai revelar um segredo chocante para a namorada. O segredo que realmente eu tenho pra contar pra você aqui… Já sei o que vai acontecer! A resposta é, vai cair ou não cair pétalas? É isso. Gente… Ó, é você… Calma! Eu quero ouvir ela falar. Eu vou contar pra você aqui… É isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Você é careca! E essa daí é a Chico Lê, assim que a outra tirou a peruca e ela me olhou com essa cara de ódio. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo seis meses? Seis meses? Amiga, poderia ter sido seis anos. Nossa, mas não rolou nenhum cafunezinho nesses seis meses, pra perceber. É, não rolou um sexo selvagem assim, né. Porque o Felipe puxa meu cabelo, gente. Puxa. E se não puxar, ele vai puxar sim. Se não puxa de cima, puxa de baixo. Ai, que dor! E como que eu nunca acreditei em você? Como que eu nunca me escutei? Como eu nunca acreditei em você? Como eu nunca acreditei? Não faz sentido, amiga! Eu não tive culpa, me desculpa. Eu não tive culpa disso. Eu não tive culpa. Você teve sim? Você me escondeu a careca, ou você teve culpa sim? Nossa, mas ela tá indignada mesmo, é que ela não gosta de careca. Não tem culpa. Eu não gosto de careca. Ela deixou bem frisada. Vamos ouvir de novo a indignação dela. Não, sacanagem. Ela não gosta de carecas. Você é careca! Sabe que eu não gosto de homem careca. Gente, eu tô ficando… Tá descendo a ladeira, né. Não, tá ficando mais grave. Tá ficando mais, assim, essas bem preocupantes mesmo. Tá, vamos pro próximo. Aquela última vez em que a gente foi pra uma balada… Aquela última vez que a gente foi na balada não vai dar certo. Amiga, aquela última vez que a gente foi na… Todos nós, né, faz tempo já. Prima tem um segredo grave para revelar ao seu primo. É a prima para com o primo. Você jura? Sempre é grave, né? Vamos lá. Que você deixou o seu cartão de crédito na minha carteira… Ele deixou o cartão de crédito na carteira dela, já tem um perigo aí. Ih… Será que ela torou o limite dele? Será que foi isso? Que eu falei pra você que eu ia usar pra pagar a faculdade? Ah, que você… Sim, eu lembro. Olha, ela pegou o cartão. Ela ia usar o cartão dele pra pagar a faculdade, mas isso na balada… Não entendi também. Ainda bem, né, mas… Botaram ainda de… Deixa eu falar? Ó, deixa eu falar. Você vai deixar eu estar falando ou vai ser difícil? Não usei pra pagar a faculdade. Você usou pra quê? Você sabe muito bem o quanto eu sou fã da Britney, não sabe? Eu não entendi o que ela falou. Você sabe muito bem o quanto eu sou fã da Britney. Você sabe muito bem o quanto eu sou fã da Britney. Vou pegar o seu cartão pra fazer isso? Aquela babaca internacional… Cala a boca, eu sou fã! Peraí, olha um pouco a boca… Xingou a Britney, xingou a Britney! Eu também não vou estar deixando. Sou fã. Você tá falando da Britney Spears? Sim, sou muito fã. Ela nem sabe que você existe, menina. Não interessa, eu sou fã dela. Eu sou fã. Ela sabe sim. Ela sabe sim. Não sabe não, né? Sabe, a Britney sabe. E não interessa se ela sabe que eu existo ou não. Cala a sua boca. É o meu direito de… Não, o melhor é que a menina, ela tá cascando o bíblio, relaxando. O que ela fez com esse cartão de crédito? Eu tô tenso, gente. Calma, calma, calma. Fã, você vai deixar eu falar? Fala, fala logo. Eu gastei o seu cartão de crédito inteiro comprando um chiclete mascado da Britney no leilão do internet. Ai, mano… Chiclete mascado, acredita? Gente, um chiclete mascado da Britney. Ao invés de pagar a faculdade, tem um truque. Mas até aí… Não acredito que você fez isso. O leilão da internet… Ninguém acredita, amigo, que ela fez isso. Não, ninguém acredita. Quem acreditar tem que ser muito trouxa, gente. Aí o João Kleber dá deixa. Ah, você foi num leilão na internet. É, porque a pessoa esquece de falar tudo o que você vai falar. Aí o João Kleber vai pontuando, né. Chiclete? Um chiclete. Você é safada! Peraí, peraí. Você é safada! Você é safada! Meu Deus, fica me safada. Ai, ela vira a Britney, bitch. Tã, tã, tutu, 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 tutu. Chiclete? Tiago vai revelar um segredo incrível para a namorada. Incrível, esse não é tão grave. Isso é incrível. Isso não é grave, é incrível. Qual o segredo pra tua namorada? Milano, eu tenho… Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Ai, gente… Não. Vamos combinar, né? Como que o João Kleber se presta? Mas ele é. Como você vai saber se não é? Peraí, peraí. Você é vampiro e tem 230… Nossa, ela… Não, ouve o som. É… Peraí, peraí. Você é vampiro e tem 230… Nossa, três porradas. Eu amei isso. Mas menina, você tá louco? Você tá louco? 30 anos, isso. Hein? Você é do século 19? Isso. Você nasceu em 1800 e… Sabe o que parece? Que o João Kleber hipnotizou ele. E tá fazendo aquele monte de pergunta absurda. E a pessoa vai concordando por estar hipnotizada. Mas eles não estão hipnotizados, gente. Isso aqui é a realidade. Será que eles não estão hipnotizados? É isso aí. É. Acho que ele tá vendo muito filme. Peraí, peraí. Você nasceu, você é vampiro. O João Kleber, ele tá mais chocado do que a menina. É uma coisa realmente muito chocante, um apresentador de TV como o João Kleber, né. Eu diria que realmente é. O realmente, o coração… Aaaaaaah! Vamos ver. Filho… Filho vai revelar um segredo inacreditável. Segredos chocantes, impressionantes, inacreditáveis… Esse aqui é o Eduardo e a Siducha. Vocês vão entender o porquê. Tem semanas, eu cheguei em casa e percebi que tinha uma carta, um convite acima da minha cama. Um convite que era pra mim participar de uma escola. Uma escola de magia, em Londres. Ah, por quê? Magia? Ah, por quê? Aaaaaaah! Magia. Magia. Eu vou ser bruxo. Você vai ser o quê? Bruxo? Você vai ser bruxo? Tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter. Ele tá empolgado, ó. Tipo Harry Potter. Você não queria ganhar uma carta de roupa aí? Ai, gente. Amor de Deus. Chegou por Harry Potter. Você tem certeza que é isso que você quer fazer? Não, o João Kleber tá sendo um advogado dele. Você tem certeza que você quer deixar tudo ir para a escola em Londres, gente? É, uma decisão difícil. Chegou por Harry Potter. Você viu que no começo do vídeo, tinha umas coisas mais possíveis, assim, né? Agora, chegou num momento que… Não, esse próximo aqui tá complicado também, ó. Você quer revelar o lugar? Quero. Então revela! Então, Cláudia, o segredo que eu tenho pra revelar pra você é que toda noite, eu entro na tua casa e lambo os seus pés. Ei! E lamba os seus pés. Nervosa, eu lambo mesmo. E eu queria fazer isso com seu conceito e tema. Porque eu consigo… Meu Deus do céu. Nossa, e ela que lambiada nervosa. Eu lambo o seu pé. Eu lambo sim. Então vai lamber, ela lambeu o meu pé. Você tá linda. O seu é lindo. Porca nada, é meu desejo. Pera aí. O seu é lindo. Porca nada, é o meu desejo. Eu vou lamber. Ela quer lamber o meu pé. Tira o sapatinho. Dá uma lambidinha no pé dela. Ai, gente, que bizarro! Não gostar de pés, que eu também até gosto. Mas gente, né, no medo… Eu gosto do pézinho. Mas poxa, gente… Lamber ao vivo num palco? E exigindo lamber… É possível isso. Mas antes, um pé do que, né… O quê? Uma carta de apoio. Um cu, é? O próximo segredo bombástico poderia muito bem ser uma empresa. Você revelando pro seu chefe. Talvez, não sei. Qual é o seu segredo? Lembra daquelas horas que você achava… Ai, mas é isso mesmo, ó. Sonaram o teu segredo, você vai revelar pro patrão. Eu não tinha ninguém. É, tá vendo? Eu era seu empregado e pedia aqueles cafezinhos. Lembra? Gostoso, né? Supostamente, o patrão maltratava o funcionário. Acho que era isso. Aí eles chamam o patrão no programa pra revelar uma coisa. Sim, ao invés de entrar na sala de reunião e contar… Não, não. Vamos no João Kleber. Vamos no João Kleber. É um programa íntegro. Bom, os cafezinhos que eu fazia? Ao menos isso? Era, era. Normal. Normal? Sabe o que eu fazia aquele cafezinho? Fala. Com a água da privada. Iiiiih! Demissão, gente! Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Você queria me matar? Você queria me matar? Você queria me matar? Você te matar? Você queria me matar? Se fosse veneno? É, tá vivíssimo. Bebeu da privada, tá vivo? Beba mais. Eu confiei em você esse tempo todo. Eu criei você, você fez isso comigo. Eu criei você. Nossa… Você vê que eles não sabem nem o que eles vão. Você perdeu. Já se perdeu. Você perdeu na interpretation. Ai, chegamos no último. Ai, gente, olha, eu confesso que eu fiquei chocado. Eu já sabia que tinha alguns bem absurdos. Porque, né, o programa do John Kleber… Para, 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 para… A gente sabe que tem umas coisas absurdas, mas tinha coisas que eu não esperava. É, tinha uns que eu não tinha visto. Mas tá faltando uns outros aqui. Tá, rende uma parte dois, talvez, né? Acho que rende, acho que rende. Mas esse último, esse último você provavelmente já viu, porque é muito clássico. Tá. Mas não sei você aí de casa. Caso você tenha visto, comenta aí se tem algum outro caso emblemático. Ou se você tem uma revelação pra fazer pra alguém. Sim, você pode vir aqui no Diva Depressão. Manda pra gente que a gente lê. Manda, né? Manda, menina. Revelação dos seguidores. Se inscreve no canal, que nesse ano aqui de 2020 estamos em busca dos nossos tão sonhados 3 milhões de inscritos, monamores. Vamos dar essa moral pra gente? Ajuda nós, gente! Ajuda nós, tá? Ajuda, lembrando de deixar o like… E um segredo bombástico. Qual segredo? Bota o efeito, Saulo. Que segredo que você tem, Felipe? Tem um segredo pra contar. Que segredo, Felipe? Fala logo, precisava vir num programa? Precisava vir aqui no canal na vez de todo mundo, Felipe, esse segredo? Precisava disso? Tem um segredo. Tem certeza que você quer revelar? Tenho. Então vai. O que segredo eu falo? Nem ele sabe! Ele quer acabar o impacto aqui, nem ele sabe o que ele fala, gente. Eu tô me dando uma coisa muito bizarra. Eu não vou falar. Ela vai falar por mim. Márcio, o que eu fazia antes… Isso não vai mudar em nada a nossa relação. Defende. Tem certeza que não vai mudar em nada a nossa relação? Não, não. A decisão que você tomar, vai estar tomada e acabou. Acabou. E eu não vou largar o canal. Tudo bem, dentro do teu conceito, eu tenho o direito de avaliar. Não, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu tenho pra te revelar é muito forte. Não sei se você vai encarar… Não sei se você vai querer voltar pra trás e tentar reconstruir tudo de novo. O que tá acontecendo? Eu tô nervoso! Certo. Eu acho que eu já vi esse, mas não sei se é esse mesmo. Calma. Eu senti isso. Eu não gosto de coisa errada. Por isso que eu trouxe você aqui, pra falar a verdade. Então, portanto… Entendeu? Você corre risco também. Isso eu tenho a plena certeza. Tenho a plena certeza que você corre um risco. Eu tô correndo um risco agora, gente. Você tá correndo esse risco. Eu tô correndo esse risco, gente. Eu tô correndo. Eu te conheci ontem. É o preço. E o que eu tenho pra te revelar… É que eu me prostituía. Você se prostituía, mas tinha um motivo. Calma, calma. Mas você não sabe por quê. Eu não sei o porquê. O John Kleber pediu pra ficar calmo. Calma. Pra ganhar o dinheiro. Eu me prostituía pra comer cheeseburgui. Você se prostituía pra comer cheeseburgui? Sim. Mas comer cheeseburgui? Ah, mas era um caprichado, assim. Ah, não é feito! Eles fizeram nele! Então… Eu te apoio! Vamos comer juntos cheeseburgui, então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente! Até a próxima, com mais revelações. Eu sou careca, isso aqui não é cabelo. Ai, eu tenho isso! Tira a raiz e o cabelo… POBREZA PEGA!